Música Há cinco anos no mercado, este empresário trabalha com terceirização de mão de obra. A maioria dos contratos é com órgãos públicos. Até hoje, nunca teve problema trabalhista com os funcionários que atuam no serviço público. A receita para isso, segundo ele, é apenas seguir a lei. Temos que seguir sim o que o órgão pede, tudo conforme a lei. Ele não vai pedir extrapolar o que a lei pede. A lei é para todos. A contratação de serviços terceirizados pela administração pública exige o cumprimento integral das obrigações trabalhistas. O desrespeito a estas normas teve como consequência 68.782 ações, movidas por funcionários que cobram os direitos na justiça. Além de acionar o empregador, os trabalhadores incluem os órgãos onde prestam serviços nas ações, porque eles têm medo da empresa não conseguir pagar o que deve. No entanto, para evitar que os entes públicos fiquem no prejuízo, a AGU conseguiu provar que os gestores fiscalizaram esses quase 70 mil processos. E por isso, as administrações estariam isentas dos débitos. De acordo com a diretora substituta do Departamento Trabalhista da Procuradoria-Geral da União, para conseguir esse resultado positivo, os procuradores têm tido a preocupação de atuar antes das ações serem ajuizadas. Nós temos também um projeto preventivo, que é um projeto da Procuradoria-Geral da União, em conjunto com a Consultoria-Geral da União, com o intuito de melhorar a fiscalização, o cumprimento de direitos, observação de todos os requisitos da IENE, com a finalidade de evitar qualquer descumprimento de direito. Então, é uma ação proativa. O diretor do Departamento de Consultoria da Procuradoria-Geral Federal destaca que a fiscalização é uma das formas de agir proativamente. A gente busca com que todas as autarquias tenham a mesma informação, a mesma orientação jurídica, para evitar, posteriormente, que haja algum tipo de demanda judicial e nós venhamos a ser responsabilizados.